Uma oportunidade para incentivar o desenvolvimento regional e abrir portas para pequenos empreendedores. A rota da moda do Ministério do Desenvolvimento Regional já se consolidou em alguns estados do Nordeste e deve se expandir para outras regiões do país. O barulhinho da máquina de costura é o mesmo. A diferença é que os equipamentos usados aqui são de alto desempenho. Em vez da pequena produção no fundo do quintal, essas costureiras se uniram na fabricação em larga escala de roupas, acessórios, produtos para casa e artesanatos típicos. E juntas, consolidam a região Nordeste como um polo de confecção no país, a rota da moda. Na medida em que a gente consegue unir esforço, a gente otimiza muita coisa, principalmente o orçamento, recursos. A gente identifica problemas, identifica quem seria responsável pela solução e como conseguir recursos para resolver aquele problema. Quatro estados do Nordeste já estão inseridos na rota da moda e a ideia é expandir o trabalho para toda a região e outros pontos do país. Só no Rio Grande do Norte, por exemplo, já são 130 oficinas em 30 municípios, que produzem 1 milhão e 300 mil peças por mês e geram 5 mil empregos diretos. O projeto conta com a parceria do SEBRAE, que orienta os trabalhadores sobre como fortalecer o negócio. E através desse projeto, são realizadas diversas ações para otimizar, para melhorar a produtividade, para melhorar a gestão dos seus negócios e ampliar o mercado dessas empresas. A rota da moda faz parte de um programa maior, o Rota de Integração Nacional, presente em todo o país. A ideia é integrar a pequena produção local a cadeias produtivas maiores e, assim, gerar desenvolvimento econômico e social. No Brasil, são 11 rotas consolidadas, como a do açaí, do leite, do cacau e do peixe. 800 municípios são beneficiados. A gente consegue dar uma visibilidade ao pequeno produtor que ele não teria condições de jeito nenhum sem o apoio dessa estratégia. Hoje, consegui financiar a minha casa, ter o meu transporte, posso dar uma quadrada de vida para o meu filho, que é tudo mais importante da minha vida. A gente consegue dar uma visibilidade para o meu filho, que é tudo mais importante do que o meu filho, que é tudo mais importante do que o meu filho, que é tudo mais importante do que o meu filho, que é tudo mais importante do que o meu filho, que é tudo mais importante do que o meu filho, que é tudo mais importante do que o meu filho, que é tudo mais importante do que o meu filho, que é tudo mais importante do que o meu filho, que é tudo mais importante do que o meu filho, que é tudo mais importante do que o filho, que é tudo mais importante do que o filho, que é tudo mais importante do que o filho, que é tudo mais importante do que o filho, que é tudo mais importante do que o filho, que é tudo mais importante do que o filho, que é tudo mais importante do que o filho, que é tudo mais importante do que o filho, que é tudo mais importante do que o filho, que é tudo mais importante do que o filho, que é tudo mais importante do que o filho